Bom, o pior é que eu também não quero ir. Não tem nada que possa fazer? Você tá bem? O que aconteceu? É, eu tô mal por causa do vídeo da cobra. Ai, te entendo, eu vi. A cobra tem vídeos muito horríveis, mas esse foi surpreendente. Você pode me explicar como teve a ideia de gravar um vídeo com uma orquisa? Ué, você viu? Claro que vi. Fazia tempo que eu não te vi a rir assim. Ah, é que o John é muito engraçado. Só engraçado? É. Eu fui bonzinho demais. Mas agora tudo isso vai mudar. Vocês vão ver até onde eu sou capaz de chegar. E aí E aí Obrigado.